Pois é, o ex-jogador Edilson marcou o nome na história do futebol brasileiro. Ele fez a alegria de muito torcedor, mas também se envolveu em algumas polêmicas. Aposentado dos gramados, agora esse bom baiano se arrisca em uma nova modalidade esportiva. Mesmo depois de pendurar as chuteiras, o baiano Edilson continua batendo um bolão. Galera, agora na areia, né? Edilson, capetinho. Rapaz, quer dizer, aposentado dos gramados, mas do futebol ele não. Ah, futebol ele não, futebol ele está só começando. A modalidade pode até ser nova para ele, mas a habilidade vem dos tempos em que Edilson levantava as arquibancadas com dribles e provocações. Não dá para fazer embaixadinha aqui. Aqui não tem como o Paulo Nunes querer confusão, aqui não tem nada. Mas quer dizer, embaixadinha então não rola? Não, embaixadinha não dá para fazer porque senão eu vou dar ponto para o adversário, né? Mas tem outras provocações, cara. Tipo o Carimbê também por aí? Não, caneta também não dá, mas não dá, não dá. Aquela jogada lá do Carimbê ficou marcada. Não só para mim, né? Acho que aquela foi uma jogada em que para a torcida do Corinthians, para aquele Mundial, ficou marcada. Hoje, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira brilha nas areias. Jogar futebol ele foi o jeito que ele escolheu para conservar a lataria e o motor 4.8 original de fábrica. Estou 48. 48? Calma aí, mas você está rejuvenescendo, Edilson? É, mas está bom, cara. Está bom, é assim mesmo. Você está fazendo? Eu costumo dizer que a gente vai para a Bahia e come acarajé, come aquelas coisas de lá. Vira garoto de novo. É, não tem jeito. Vira garoto de novo, né? Dizem que negão já ajuda, né? A pele. Rapaz, mas você está fazendo aquele negócio de harmonização facial? Eu não faço nada. Não faço nada. Nunca fiz nada disso. Estou até querendo fazer botox, essas coisas. Eu sou vaidoso, velho. Bonito mesmo é ver esse camarada aí, quase cinquentão, voando como se fosse um menino. Além do Edilson, outros craques já demonstraram talento no futebol. Renato Gaúcho e Romário, inclusive, foram um dos pioneiros do esporte. O Romário, pô, a gente tem que ter o maior respeito. O Romário joga muito ainda. É um cara que está todo dia em contato, tem quadra dentro de casa. E o Romário é referência para a gente dentro do futebol. Agora está sendo assim, né? Saiu do futebol, vem para o futebol. É, Edilson, está na hora de convidar uns ex-companheiros aí de profissão que vivem em pé de guerra com a balança, viu? Fala aí, Edilson, quem que a gente botaria aqui para... Ah, tem vários, assim, né? O Vampeta seria um, né? Mas ele não quer. Só joga futebol, futebol ele não quer. O branco, seria o Ronaldo também, né? O Ronaldão. O Ronaldão, também para ele emagrecer um pouquinho, ficar enxutinho, como a gente estava acostumado a ver na seleção brasileira. O Jameli. O Jameli está precisando também. O Jameli está precisando também. Tem vários outros aí que tem que dar uma emagrecida. Uma enxugadinha. Uma enxugadinha. Uma enxugadinha. Se o início foi complicado, como quase tudo na vida, hoje Edilson pode se orgulhar. Até os caras que são mestres no futebol reconhecem o talento dele. Ele era um dos piores jogadores que tinha. Jogador de futebol. Em um ano, por ter certeza que eu estou falando, foi o cara que mais evoluiu no esporte foi Edilson. Ele dedicado pra caramba e não é fácil ganhar dele, não. Esse sorriso fácil, marca registrada do Edilson, só sai do rosto quando o assunto é a justiça. Às vezes você entrega sua carreira, o seu lado profissional a algumas pessoas que no futuro te colocam em situações que você acaba tendo que resolver. A gente sempre ajuda tanta gente e as pessoas querem se aproveitar da gente, né? De repente, pessoas que a gente sempre ajudou, que não tem gratidão. Hoje enfrenta o bloqueio de bens por causa de dívidas trabalhistas que passam de 8 milhões de reais. Naquela época que eu fui empresário do Pinto do meu pai, que foi estouro no Brasil inteiro, Juliana, né? Eu me arrependo de algumas coisas, né? Que é o meio da música que está me prejudicando hoje, que eu estou com esse problema no meio da música. Mas eu entreguei nas mãos da justiça e eu tenho certeza que a justiça será feita. Agora, o bom baiano Edilson, dito ritmo no cavaquinho, mas sem perder o compasso no futevôlei. Gingado, ele sempre teve de sobra. Eu sou... aqui, modesta parte, sou bom.